Salve, moçada do Coque Floripa! Tudo bem? Vamos então para mais uma aula de geografia agora sobre a população brasileira. Bora lá? Queridos, PV1000, módulo 12, PV500, módulo 6. Tudo bem? Vamos começar? Uma aula importante, uma aula que remete a mobilidade da população brasileira no território nacional. Mostra um pouco das desigualdades regionais também. E já apareceu o Enem, Federal de Santa Catarina e algumas provas gostam de cobrar essa temática. Tudo bem? Vamos começar então. Primeiro, a bela obra de Cândido Portinari, né, turma? Por várias vezes já lançada nas provas como uma forma de representação do processo migratório interno do Brasil. Só que desta vez, olhando a imagem, né, galerinha? Vamos lá. É uma arte que impacta, né? É inevitável, você vê ali o sofrimento dessas pessoas sendo obrigadas a migrar, fugindo da sua pobreza, fugindo do seu sofrimento, né? Então, Cândido Portinari obra Os Retirantes, né? A Luziva é o povo que migrou por esse país, sobretudo, um grande fluxo na segunda metade do século XX, né? De nordestinos para a região sudeste, né? Não só fugindo do flagelo da seca, que é um problema sério, né, turma? Mas vamos lembrar que o problema do nordeste não são apenas as estiagens, né? As secas que ocorrem por lá. E sim, também a desigualdade. A desigualdade é muito marcante, né? Já passando o prêmio em outros momentos por fases como o coronelismo e outros desafios de ordem política. Tudo bem? Então, muito marcante essa imagem, né, de Cândido Portinari, Os Retirantes. Turma, aqui eu coloquei, eu copiei do livro, tá? Alguns momentos, alguns períodos da história que tivemos alguns fluxos populacionais. Em geografia é muito raro cobrarem. Em história, quem sabe um pouco mais, né? O ciclo econômico do pau-brasil, depois, né, o destaque do açúcar. O subciclo do gado, quando interiorizando um pouco mais o nordeste, né? O subciclo do fumo, muito pontual, assim, né? Raramente citado, da mineração, aí um fluxo mais expressivo, pras minas gerais especialmente, um pouco mais no interior também. O subciclo do algodão, também bem pontual. Ressurgimento do ciclo do açúcar. Muito marcante, sobretudo pra região norte, né? O ciclo da borracha, muito importante. Até na aquisição do Acre, conforme já conversamos, né? Negociado com a Bolívia, em 1903, já conversamos sobre isso. Tratado de Petrópolis, né? Também temos ali o ciclo do café, importantíssimo para o povo aumento do sudeste. A chegada dos italianos, né, turma? Em período ali do final da escravidão no Brasil, e lamentavelmente a política de branqueamento que vem a ocorrer após a abolição. Onde o negro realmente foi lançado à sua sorte em meio à concentração de terras, de renda, sequer tinham oferta de trabalho, muitas vezes, seja no meio rural, seja no meio urbano. No meio rural, preferiam a figura do italiano, já que seria um trabalho remunerado. No meio urbano, muito difícil, né, acolher essa população. Por isso ainda temos até hoje o reflexo, né, dessa forma em que fizemos a abolição, sem qualquer suporte a essa população que estava sendo, né, libertada. E foi realmente, até hoje temos, né, esta segregação marcante, né, em nosso território. O ressurgimento do sul do ciclo da borracha, por causa da Segunda Guerra Mundial, bem pontual, e aí a industrialização do Brasil, né, molecada? Eu chamo atenção para o café, porque trouxe muitos imigrantes para cá, destaquei os italianos, tem os espanhóis também, sobretudo em São Paulo, né, nesse fluxo. Mas a indústria realmente pesou bastante, até acentuando as desigualdades regionais. Lembrem, queridos, não estou falando só da indústria, porque quando se desenvolve a indústria, em paralelo, nós temos o desenvolvimento do setor de transportes, da construção civil, da urbanização do sudeste muito forte, ligada a essa indústria, na geração de energia. Então foram várias frentes de trabalho criadas a partir da eclosão deste processo industrial um pouco mais forte, né? Desde era Vargas, depois de atacar, depois com os militares também. Muito bem. E aí o mapinha, turma, está aí o mapa para vocês, né, mostrando esses fluxos históricos, né? E uma expressão muito importante usada ali no início, veja, no título do mapa, perdão, arquipélago econômico. O Brasil era um arquipélago econômico, porque tínhamos a região da cana, a região das minas, né, da mineração do ouro, depois o ciclo da borracha, aí temos o café, mas não tínhamos uma integração nacional. A prova da Federal de Santa Catarina fez uma abordagem acerca disso de forma não direta, mas colocando que o Brasil só vai desenvolver uma rede urbana nacional a partir de meados do século XX em diante. Por quê? Porque rede, rede remete ao quê, turma? Aí o cara fala, Tainha! Não, viaja, vai. Rede remete à integração, à conexão. Então quando falamos em rede urbana, estamos falando o quê? Que as cidades estão se conectando. E se nós éramos um arquipélago econômico até o início do século XX, porque nós tínhamos ilhas de desenvolvimento, a cana, o café, e não havia uma integração. Tudo bem? Por isso o termo arquipélago econômico. Depois, com o advento das estradas, principalmente, o ideal que fosse mais ferrovias, a gente sabe, mas das estradas, rodovias, fomos integrando um pouco mais o território nacional. Muito bem, Talal. O Brasil foi... Um textinho legal do livro pra vocês, né, queridos Talal? Veja. O Brasil, historicamente, foi composto por partes econômicas isoladas, o que, no auge, relacionavam-se com o centro do capitalismo em Europa, mas não entre si. Até porque nós éramos uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento, né? Isso é muito importante destacar. Cana de açúcar, século XVI, depois do século XVIII, ouro, café no século XIX, muito forte. Tudo bem? Aí, com o advento da industrialização, fomos promovendo uma integração nacional mais forte, a demanda de matéria-prima, a conexão com as rodovias, né? Selando, portanto, o fim do arquipélago econômico ao longo do século XX. Tudo bem? Então, termo legal, termo já cobrado em prova também, fiquem atentos. E aí, queridos, movimentos migratórios agora de forma mais sintética, mais simplificada pra vocês, né? Tá lá, ó. Destaques importantes. Século XVI e século XVII, muitos do litoral do Nordeste migraram ao longo do vale do Rio São Francisco, lembra? Do Rio dos Currais, dos criadores de gado. Quem participou do último coque resolve estar antenado. Fizemos uma questão sobre o Rio São Francisco, né? Dois. Nordestinos e paulistas para a região das minas. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Ciclo do Ouro, né? Mineiros para a cafeicultura paulista. Então, já no século XIX, o setor não estava tão forte. O café bombando. Mineiros para a cafeicultura. Nordestinos, com destaque para o povo do Ceará, migrando para a Amazônia no ciclo da borracha. Século XIX, início do século XX. E um caso muito marcante também, turma, né? Os nordestinos, que vamos falar muito mais sobre o povo do Nordeste, que migrou em grandes fluxos, né? Para a região Sudeste. Mas, neste caso, o destaque do povo do Nordeste, que foi construir Brasília, chamados Candangos. Que, depois de determinada obra, ficaram nas cidades satélites. A comunidade nordestina, né? Em Brasília, no Distrito Federal, turma, é bem expressiva. Tá? Porque construíram Brasília e muitos acabaram ficando por lá, né? Muito bem. Vamos, então. Bom, alguns conceitos de migrações nós já exploramos, né? E vamos explorar novamente. Falamos das migrações internacionais. Tudo bem, queridos? Agora, foco nas migrações internas do Brasil. Tudo bem? Sempre lembrando, né? Quem se desloca no espaço faz um movimento populacional que é chamado de movimento horizontal. Sabe que isso tem sido pouco lembrado hoje nas provas. Movimento horizontal é o deslocamento da população no espaço. Se a população cresce ou diminui é um movimento vertical. É muito raro cobrar, mas a hora que voltarem a cobrar vai dar um nó em muita gente, tá? Então, o movimento horizontal é o deslocamento do espaço e o movimento vertical se a população cresce ou diminui. Tá bom? Vamos lá, continuando. Bom, queridos, esse termo, êxodo rural, nós vamos explorar mais à frente nesta aula e vamos explorar muito mais na aula de urbanização brasileira. Tudo bem? Que é uma aula muito importante. o Enem adora o tema espaço urbano e também os problemas ambientais do espaço urbano. Tá lá no topo do Enem. Se pegarmos urbanização como um todo e problemas ambientais urbanos são os temas mais cobrados na prova do Enem. Tá bom? Nós vamos explorar mais. Então, vamos avançar. Agora, uma migração que eventualmente aparece nas provas, turma, que é a chamada transumância. Eu peguei as imagens de ovelhas que estão vendo ali. Elas estão lá, do lado de cá, na sua esquerda, ovelhinhas ali. Acho que são cabritos ali. Enfim. E mostrei a montanha. Veja, montanha lá ao fundo da primeira imagem à sua esquerda e aqui as ovelhas na montanha. Grote, qual é a lógica disso? Queridos, a essência da palavra transumância, deslocamento, trans, transporte, deslocamento de humus ligado a solo. Então, tem uma questão ligada à pecuária, à agricultura. Deixa bem claro isso para vocês. É um movimento populacional que nós afirmamos que é um movimento sazonal, ou seja, por um período do ano. E é muito destacado o caso das ovelhas, dos pastores e a pecuária. Por quê? No passado, turma, na antiguidade, até hoje ocorre, muitos criavam seus animais durante o verão na montanha, onde havia muito pasto e as temperaturas eram amenas. Quando chegava o inverno, o rigor climático do inverno, muitas vezes nas montanhas mais elevadas com neve, estes pastores tinham que migrar para as planícies ou para as áreas mais baixas. Então, veja, a essência da palavra transumância surge há muitos anos, há milhares de anos, na verdade, mas a gente passa a reconhecê-la mais recentemente, como um deslocamento ligado à atividade agropecuária. Eu vou me deslocar deste local, do verão e no inverno. Então, ele é um movimento sazonal, verão e inverno, só que é um local bem definido. Eu vou sair da montanha no inverno que está frio, vou para a parte mais baixa, pode ser a planície. Voltou, o verão a planície se torna um pouco mais quente a temperatura e lá na montanha vai ressurgir aquela pastagem, eu volto para a montanha. Tudo bem? Vou ler com vocês o texto. No qual o trabalhador permanece nos locais por períodos curtos e claramente determinados por um fator específico, como o período de colheita de uma cultura específica. Agora, a gente vai trazer a transumância para o caso brasileiro. Pronto, qual o exemplo melhor que tem de transumância? Floripa, queridos, tem lá, a gente chama de migração sazonal forte no verão, uma migração sazonal forte, por quê? É por um período do ano, sazonal, período do ano. São turistas, mas nem sempre são os mesmos, às vezes mais paraguaios, às vezes mais argentinos, depende da economia, normalmente mais argentinos, ou mais migração interna mesmo, de paulistas, que vêm para cá, de gaúchos, paranaenses, então não é um grupo específico, mas é um período do ano, então é uma migração sazonal. Na transumância, a gente costuma ter esses grupos bem marcados, mais evidentes, são sinônimos, na verdade, mas a transumância, a gente caracteriza mais por grupos sociais como esses pastores, ou vou dar-lhes outro exemplo. Guarda esse exemplo, vai, se quiser fazer até uma pinha mental, faça, faça, anote, queridos, tem a tecla pause, né? É o seguinte, zona da mata do nordeste, lembra? Litoral, depois zona da mata, vem o agreste, que é uma transição, depois o agreste, o sertão semiárido, pois bem, sabemos que o sertão sofre com a seca e também com a pobreza, né? A zona da mata também tem pobreza, evidentemente, mas é um local úmido onde se planta cana de açúcar desde o período colonial. Então, o que acontece? Quando a seca aperta, sobretudo no inverno, né? Inverno, primavera, ali no nordeste brasileiro, no sertão, muitos migram para a zona da mata para trabalhar na colheita da cana, do agreste ou do sertão, migram para a zona da mata, colhem cana um mês, dois meses, três meses, acabou a colheita, é uma pessoa mais pobre, sem muita renda, sem moradia na zona da mata, o que ela faz? volta para o sertão, onde lá tem sua moradia, uma lavourazinha de subsistência com a sua família. Então, veja, ele sai, colhe, meses, um mês, dois meses, três meses, volta ao sertão. Então, veja, ele vai e volta por um período do ano ligado a uma atividade agrícola. Aqui em Santa Catarina temos o período da colheita da cebola no Alto Vale do Itajaí, por exemplo, em Tuporanga. Pessoas vêm, às vezes, até de outros estados, colhem cebola por um período, até porque os agricultores familiares ali do Vale nem sempre dão conta de colher, então eles contratam mão de obra extra para poder fazer a colheita, depois as pessoas voltam. É um exemplo de movimento transumante. É sazonal? É, porque é por um período do ano, mas com um grupo normalmente bem definido e uma atividade bem definida. Tudo bem, queridos? Vamos avançar, então. Aqui. Cadê você? Outro movimento, rapaziada, esse aqui também é bem lembrado, até nós vamos conversar depois que o IBGE fez uma pesquisa sobre isso, nós vamos conversar mais. Mas veja, movimento pendular. Movimento pendular é aquele movimento diário. Ó, pêndulo, pêndulo, vai e volta, vai e volta. Casa, trabalho. Casa, estudo. Quem mora no Zinga, quem mora no Zinga, nos ingleses, né, rapaziada? Quem mora no Pântano do Sul, armação, sabe muito bem o que é um movimento pendular. Ou quem mora no continente, estuda na ilha, né, rapaziada? Esse movimento diário, periferia, centro, ou cidade, cidade, é um movimento muito intenso. Né? Até agora estamos, até legal, né, discutir a pandemia. É uma atualidade. Se eu fosse fazer uma questão de vestibular sobre essa temática hoje, eu colocaria que o home office está fazendo muitas empresas avaliarem melhor, né, essa necessidade de mobilidade dos trabalhadores. não estou falando que eu não quero voltar, rapaziada, eu estou, sinto uma falta do quadro, daqui a pouco eu vou rabiscar essa parede aqui atrás. Mas estou dizendo para vocês que muitos trabalhadores, por exemplo, trabalham com TI, estão trabalhando em casa. As empresas estão vendo, peraí, tem esse escritório caro aqui na Avenida Paulista, fazer o trabalhador nosso sair da sua casa, gastar uma hora, uma hora e meia, duas para chegar aqui. Mais uma hora, uma hora e meia, duas para voltar para casa. é um tempo que ele poderia estar estudando, se qualificando, ser mais produtivo. Então, há uma reflexão acerca disso, sobre esse deslocamento diário da população, centro, periferia, centro, periferia, ou entre a cidade A e B, no caso aqui, né, turma, vamos lá, Palhoça, Amigo Açú, São José, Floripa, tem uma forte integração nesse deslocamento pendular, diário, normalmente ligado a trabalho ou estudo. O IBGE fez uma pesquisa, turma, e avaliou que a população brasileira, nós temos os chamados arranjos populacionais. O que são arranjos populacionais? Arranjos populacionais, cidades fortemente integradas por movimentos pendulares da população. Tudo bem? Voltaremos a discutir essa temática. Vamos lá. E aí, quando ocorre de um país para o outro, né, para trabalhar, procurar ocupação, isso pode ser chamada de commuting, né, que é um termo que é utilizado, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Foz do Iguaçu, né, muitos trabalhadores fazem esse tipo de deslocamento também. Tá bom? Então, curiosidade, não costumam cobrar tanto, mas tá aí pra vocês. Já o nomadismo, né, turma, movimento nômade, na história a gente estuda bastante, né, povos que migram em busca de alimento, pastagem para os seus rebanhos. Hoje, muito pouco, né, mas ainda existem alguns lugares no continente africano, Oriente Médio, ainda existem alguns povos que migram, né, alguns negociando seus camelos pelo deserto do Saara, né, alguns buscando pastoreio para o seu rebanho, naquela região que sofre com a desertificação do Sahel, mais uma do qual que resolve, quem participou tá ligado, né, do Sahel, onde a desertificação é muito intensa, então o nomadismo ainda existe. Tem alguns grupos mais modernos, nômades, né, que seriam os ciganos, por exemplo, são nômades, não tem uma migração definida, é um deslocamento constante, né, se fosse definido por um período do ano seria uma transhumança, né, se fosse diário seria um movimento pendular, então um movimento que não tem um destino exato, né, turma, e não tem um período exato também. E aqui, na verdade, eu acho que eu nem precisaria lembrar isso aqui de vocês, né, mas faz parte, vamos lá. Movimento interregional e movimento intrarregional. interregional, entre regiões, né, eu saio do nordeste, vem pro sul, saio do sul, vou pro sudeste, interregional. Intra, interno, sai do Paraná pra Santa Catarina ou de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, dentro da região, intra, pra fora da região interregional, poderia ser internacional, né, tranquilo? Bobeirinha, né, vamos cair pegadinha com isso. Agora, uma questão legal. População brasileira é bem distribuída ou mal distribuída pelo território? Perguntinha pra vocês. Toma uma aguinha aqui pra preservar minha voz. E aí, queridos, mal distribuída, né, percebemos que há um adensamento na fachada litorânea, sobretudo ali no nordeste, até o sul do Brasil, avançando um pouquinho mais pro interior, né, na região sudeste. Vamos fazer uma avaliação? Broto, se me perguntarem, vamos lá, fazer a questão discursiva com vocês agora, vamos viajar comigo. Pode ser? Observando o mapa, responda. Ah, população brasileira é bem distribuída ou mal distribuída? Aí você responde mal distribuída, tá evidente, né? Tá, beleza. Num país pouco povoado, mas com algumas áreas densamente povoadas. tudo bem. Explique. Explique. Como explicar isso aqui, Grote? Eu começaria dizendo que isso é resultado de um processo histórico. De um processo histórico ligado ao quê? A uma colonização de exploração. Isso é fundamental. Tudo bem, molecada? Faça um favorzinho para o tio Grote, passe uma linha aqui, né, chamada Tratado de Tordesilhas. Já nos permite entender algumas coisas, né? Lembre você do ciclo da cana no litoral do nordeste. Depois lembre do ciclo do ouro nas Minas Gerais, do café, da industrialização brasileira. Tudo bem, queridos? Então, de novo, ó, população fortemente concentrada na sua parte oriental, leste, ou na fachada litorânea. Fachada litorânea. Adentrando um pouco mais ao interior, sobretudo no sudeste, em algumas áreas do sul. Certo? E esse adentramento no sudeste está ligado aos bandeirantes, né? E ao extermínio indígena também, vamos lá, mas está ligado aos bandeirantes que interiorizaram bastante o país. Está ligado à construção de Brasília, porque ao construir Brasília, não só levamos pessoas até lá para construir Brasília, mas criamos rodovias até Brasília, e de Brasília para outras áreas. Se você partir com o Tiburote agora de Brasília até Belém do Pará, percebe que esse eixo Brasília-Belém é um pouquinho mais povoado, por quê? Ali passa a rodovia Belém-Brasília. Certo? Então, veja, levamos rodovias até Brasília, aí conseguimos permitir uma nova interiorização, aí vem a fronteira agrícola, mas a construção de Brasília foi mais um elemento importante, né? Os bandeirantes também, vamos dar uma olhadinha no texto agora, mas não esqueça, um processo histórico ligado a uma colonização de exploração. Produz e exporta, produz e exporta. Não havia interesse numa integração nacional. Se não havia interesse numa integração nacional, evidentemente, esse povoamento está mais concentrado na faixa litorânea por dependências e exportações também, desde o período colonial. Então, está lá. Ao observar o mapa populacional, percebe-se, uma população concentrada principalmente no litoral e no sudeste. Região sudeste e mais de 80 milhões de habitantes. já o interior foi ocupado inicialmente pelo bandeirismo e mais recentemente pela construção de Brasília nos anos 50, que alavancou as fronteiras agrícolas, as frentes pioneiras, não esquece, frentes pioneiras, os pioneiros desta ocupação, salvo os povos indígenas que lá já estavam, né? E conflitos surgiram a partir daí. A região norte, como já vimos, foi ocupada mais intensamente no ciclo da borracha. Ciclo da borracha, né? Então, ali entre o final do século XIX e início do século XX. Tudo bem? Muito bem, queridos. Essa parte nós já falamos, lembra? Que o Brasil é um país populoso, tem uma elevada população absoluta, com quase 212 milhões de habitantes. Já havíamos falado. Bem como o Tio Groto já falou pra vocês que somos um país pouco povoado, de modo geral, com uma baixa densidade demográfica. Lógico, nós temos cidades com densidades, pega a cidade de Balneário Camboriú em torno de 2.500 habitantes por quilômetro quadrado. É muito mal distribuído, mas na média é pouco povoado. Baixa densidade demográfica. Tá aí por regiões, também já havíamos conversado, queridos, o povoamento. Então, a região sudeste é mais povoada. Pois bem, agora eu quero o foco de vocês, porque é aqui que a prova de geografia dá a maior atenção. É aqui que a prova de geografia dá mais atenção. Que é o que, Groto? Os fluxos migratórios mais recentes, da segunda metade do século XX. Ah, porque só os recentes são importantes. Não, eles foram mais intensos. Eles foram muito mais intensos em volume, capacidade de mobilizar, acesso à informação. Tudo bem, queridos? Então, vamos ao primeiro mapa, olha lá. O primeiro mapa vai de 1950 a 70. A espessura da seta, vamos interpretar os mapinhas que eles vai, a espessura da seta indica, né, o grupo de imigrantes, o volume, o volume, a espessura, e a setinha, a direção, obviamente. Percebam que a região nordeste, neste contexto, é uma região de forte repulsão populacional. Repulsão populacional. Enquanto a região sudeste é a região de maior atração populacional. Toda migração tem um fator repulsivo e um fator atrativo. Grote, qual era a repulsão do nordeste? Não fale só da seca. A seca, sim, é um flagelo, é um problema sério, mas sempre esteve lá. Agora, vamos lembrar, e olha, às vezes a seca é mais grave também e a pessoa tem que migrar. É lamentável, é triste, mas assim, lembrem da desigualdade, de uma região muito desigual, pautada no modelo colonial, muito concentrador de terras e renda. Tudo bem, molecada? Não esqueçam disso. Depois, como já falei, o coronelismo, onde poucos detenham poder econômico, político. Então, assim, e nos anos 50, 70, o que estava acontecendo? Tínhamos a pobreza do nordeste que não alavancava mais sua economia tão forte e o sudeste potencializando um processo de industrialização em paralelo à construção civil, a energia, transporte e vários outros comércios desenvolvendo. Então, milhões de nordestinos migraram para o eixo sudeste e, sobretudo, né, queridos, para São Paulo. Percebam também que há um grupo do nordeste, sobretudo do Ceará, olha lá, migrando para a fronteira agrícola, para a região norte, melhor dizendo. Mas percebam, tem tantas pessoas saindo da região sul para a região centro-oeste e norte como do nordeste. Qual a diferença deles, os dois grupos estão indo para o norte e para o centro-oeste no caso dos sulistas. A diferença é que o povo do nordeste, sobretudo os cearenses, que migraram para a região norte, foram atuar em atividades extrativistas, eram mais pobres, tá, extrativistas, látex, castanha, saia e guaraná. Já os sulistas que saíram do oeste da região sul, por motivos diversos como dificuldade em dividir um minifúndio para os seus filhos, por exemplo, meu pai teve oito filhos, vamos supor, meu avô, seis filhos no caso, já tinham um minifúndio. Como dividir essa terra? Como alavancar a produção? E aí fomos, os sulistas, gaúchos, paralenses, catarinenses, para a fronteira agrícola. Inicialmente, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, e depois avançamos um pouco mais à frente. Tudo bem? Sulistas, então, para a agropecuária, os nordestinos para o extrativismo. Percebam que nos anos 70, aí bomba a fronteira agrícola, rapaziada lá, aí os sulistas vão em grande número, a Revolução Verde bombando permitiu que cultivássemos soja no centro-oeste, adequando as sementes, levando fertilizantes, certo? Muito forte. Também fomos para o Paraguai, tem uma setinha ali, os Brasiguais, nós conversamos recentemente sobre isso. E os nordestinos continuam indo para atividades extrativistas no norte. Lá tem que ser um destaque. Também os nordestinos continuam migrando para o eixo sudeste, pois a indústria continua crescendo neste período. Precisa da crise dos anos 80, né? Muito bem. Quando chegamos na década de 90, vejam, o fluxo do nordeste continua ocorrendo, mas percebam como as migrações se tornaram um pouco mais dispersas, né? Não tem aqueles fluxos tão marcantes como anteriormente, né? Mas o nordeste continua ocorrendo. Só que a parte de 2000, nós temos um cenário interessante, veja, tem a setinha indicando nordeste e sudeste, mas tem a setinha indicando sudeste e nordeste. O que é isso, Grote? Bora lá. Durante décadas, milhões de nordestinos migraram para a região do sudeste uma parte. Tá, Grote, e aí? E aí, queridos, que muitos que foram para o sudeste, alguns não conseguiram boas condições de emprego, de moradia e moravam em condições muito desiguais, de muita pobreza, em comunidades periféricas com todo tipo de carência. Aí, cenário de violência, de poluição e vários desafios. Aí me surge a reflexão. Eu sou do nordeste. Muito bem. Nas últimas décadas, a região nordeste teve um crescimento, até por algumas políticas sociais, seja Fome Zero, Bolsa Família, entre outros. Uma região com muita pobreza também foi atendida. E sabe uma coisa interessante, tu? Essas políticas, esses programas de transferência de renda, como são chamados, programas de transferência de renda, muitos dizem assim, ah, só em vez de dar o peixe tem que ensinar a pescar. Ensine alguém faminto a pescar. Ensine alguém a pescar sem a vara de pesca. Então, tem que dar o suporte. Não pode ser, não é eterno e tem que ter compromisso, evidentemente, é um processo muito mais complexo, olha, discutiremos melhor. Mas assim, estes programas fizeram com que as pessoas no nordeste passassem a consumir mais e mover a economia. E queridos, olhando alguns dados sobre o que as pessoas passaram a consumir mais, passaram muitas vezes a consumir sabe o quê? Creme dental, sabonete, um desinfetante que seja, mas produtos de higiene e limpeza, papel higiênico, gente, isso não é consumo, isso é dignidade, escova de dente, papel higiênico, creme dental, sabonete, né? Então assim, e isso potencializou a economia. Aí eu vou pensar, moro aqui na periferia de São Paulo ou volto lá para o meu povo, para a minha cultura, para a minha família, quem sabe receba uma assistência de programas de transcendência de renda, Bolsa Escola, Bolsa Família, Fome Zero, faça uma lavourazinha de subsistência com a minha família, a vida vai ser dura, como sempre foi, mas será que não vale a pena? E aí começou a ocorrer essa migração de retorno, isso é chamado migração de retorno, aqueles que vieram para o Sudeste agora retornando ao Nordeste. Tudo bem, queridos? E aí, o êxodo rural, o tio Grote vai falar com maior propriedade na aula de urbanização, tá bom? Eu vou só elencar algumas questõezinhas aqui, turma, né? Que foi muito forte a partir dos anos 50, 60, para que você possa fazer exercícios, tudo mais, mas o foco desta aula, né? É lembrar das migrações internas como um todo e o foco do êxodo rural está na aula de urbanização mais à frente, tá bom? Até coloquei aqui, né, alguns elementos que levaram o êxodo à concentração de terras, está ali para vocês bonitinho, né? A mecanização do campo, a mecanização agrícola, a pobreza, a baixa remuneração desses agricultores, falta de infraestrutura no campo, muitas vezes, desde área médica ou educacional, muitas pessoas saem do campo para estudar, falta de apoio ao agricultor familiar, que é triste, porque quem mais coloca alimento fresco em nossa mesa são os agricultores familiares, devem ter apoio, pois não são tão competitivos quanto a lavoura comercial que produz para exportar ou para a agroindústria, tá certo? Beleza, queridos? Então, êxodo rural é o mais cobrado dos movimentos, por isso que na aula de urbanização nós vamos entrar de cabeça neste fenômeno migratório, neste movimento migratório, êxodo, saída rural, saída do campo. Pode vir a ocorrer um êxodo urbano? Pessoas que busquem no campo um pouco mais de qualidade de vida e sossego? Pode, mas turma, não houve uma queda da população urbana, ela continua crescendo hoje em ritmo menor, abordaremos isso na aula de urbanização, tá bom? Beleza? E aí os problemas são diversos do êxodo, né? Que aí a gente vai aprofundar. A favelização num país muito desigual como o nosso, não é só o êxodo que gera a favelização, né? É a desigualdade. O crescimento desordenado, a formação de imensos aglomerados urbanos como São Paulo com todas as suas carências, que é a macrocefalia urbana, a informalidade, muitas pessoas sequer têm oferta de emprego ou trabalho, a criminalidade, muitas vezes, nesses redutos onde o Estado não está presente, nessas comunidades periféricas, mas, como falei, esse tema é tão importante que precisa de uma aula inteira pra ele, tá? Que é o êxodo rural. Então eu vou encerrar aqui, queridos, ó, tá até o que o Grote botou aqui no slide pra vocês, mostrando o percentual de população rural e urbana pra vocês no Brasil. Né? No último censo, por favor, que é o dado, né, mais confiável, não confiável, mas o dado com maior exatidão, né? Que é o censo. O resto são estimativas que estão muito próximas à realidade sempre, mas tá aí pra vocês. Tudo bem? Voltaremos a explorar essa temática. Tio Grote agradece e deseja muita saúde a vocês e um bom estudo. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem. Valeu, queridos. Tchau, tchau.